Bom dia a todos, estamos aqui na rua 66, esquina com a avenida 2 e olha a situação desse poste aqui pessoal ele está prestes a cair a qualquer momento e aqui o movimento é grande de carro ainda mais esse horário que o pessoal passa para trabalhar as crianças vão para o colégio, logo ali na esquina tem um colégio olha como é que está a situação autoridades, vamos tomar uma providência o mais rápido possível isso aqui está muito perigoso aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo Música